Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Playstation 2 VR... Playstation VR 2, haha! Confundi, chat! Tudo bem com vocês? Ó, tamo jogando um Gran Turismo, não é um dos primeiros jogos que eu recebi, mas eu acelerei postar esse vídeo porque eu sei que muitos de vocês tão ansiosos, né? Eu só recebi acesso a isso aqui no dia 21, eu acho que junto com todas as pessoas que já receberam o VR antecipadamente, né? Comprou e recebeu antecipadamente e tal. Então, chega de conversar, eu sei que muitos de vocês tão curiosos pra saber algumas funcionalidades do jogo. Primeiro de tudo, isso que vocês tão vendo aí na tela não é a visão VR, né? Isso é a visão cinema. Bastante gente perguntou também, o que é a visão cinema, mano? Eu tô num lugar escuro, então, tipo, eu tô olhando pra cá, não tem nada na minha tela, nada, pra vocês não muda nada, mas pra mim, tipo, eu tô olhando pro nada, mas no meio desse lugar escuro tem uma tela que eu escolho o tamanho, a qualidade dela, é uma tela que, em teoria, é 4K, afinal de contas, por causa das dentes do olho, que é HDR, é uma tela top na minha frente, mas, como vocês podem ver, não tem interação da cabeça. Todo jogo, ele é assim, tá? A não ser na hora que você entra no carro. A hora que você entra no carro, o negócio fica louco. Vamos lá. Opa. Bom, aí vocês já entenderam, né? Eu consigo ali do ladinho ver o mapa, mais ou menos. Eu tô jogando no controle, tá? No DualSense Edge, né? E tá sendo muito tesão. Eu poderia, por exemplo, colocar... Meu carro é muito potente pra essa prova. Vai ser bem tranquilo. Ó, mudei algumas coisas no setup dos outros vídeos, né? Então, por exemplo, vocês veem que eu tô com um fone agora. Eu tô com o meu Astro A40 preto conectado direto na saída P2. Falou, trouxa! Ó! Irado, né, mano? Tô meio na loucura aqui, ó. Uma das primeiras provas, né? E o meu carro é bem potente, então tá sendo bem tranquilo pra fazer isso aqui. Apesar que aquele cara ali abriu, hein, mano? Vamos tentar colar nele. E aí, todas as informações que eu preciso estão ali, né? Como vocês podem ver ali na frente, fica flutuando as informações, né? Vou pegar ele. É um Mini Cooper S. Tá suave de pegar. Aí lá, ó. Ai! Emocionei, fui olhar pro lado e virei o carro. Então, manos, aqui do lado eu tenho, por exemplo, o mapa, né? Da pista, as próximas curvas e tal. Todas as informações na tela e total interação, né? Então, olha, eu quase olho pro meu piruzinho aqui, do personagem, no caso, né? Ó, você consegue... Você consegue olhar pro corpo, né? Tranquilamente. E você tem toda a imersão, né? Então, tipo, a gente tem aqui o volante. Até estranho não encostar, tá ligado? Porque como a gente meio que tem um corpo, ó. Tem uma mão trocando marcha e tal. Fica bem legal, ó. Cara, e aí vem o negócio mais maneiro, né? Todo mundo conversa muito sobre a questão da sinestose, do motion sickness e tal, de passar mal. Mano, eu tinha sinestose, guys. Eu tinha motion sickness, tá ligado? É muito da hora pra mim. Tá jogando isso aqui, tá ligado? Eu tô em movimento, mano. Beleza, tipo, as primeiras partidas você sente um pouco, né? Principalmente quando o carro dá essas chacoalhadas aqui, você não chacoalha e tal. Mas, mano, como vocês podem ver, eu tô tranquilão. E esse Gran Turismo aqui, uma das coisas mais legais que eu percebi jogando ele, né? É que ele tá me treinando muito pra movimento, assim. Como assim? Tem alguns jogos, que vocês vão perceber, eu vou soltar eles nos próximos dias, que dão TP. E o TP é muito fácil você não enjoar, tá ligado? Quando você joga parado. No caso, é... Do Gran Turismo, tem como dar o TP, né? Tem que ser com movimentação. E, cara, ele foi um excelente treino pra mim, tá ligado? Pra eu sentir menos ainda o impacto do VR, tá ligado? Então, no começo, causou uma estranhezinha, né? Não chegou a ser um enjoo, porque quando você tem enjoo, o ideal é você não forçar, tá, guys? Sentiu, você tem que parar. Eu senti uma estranheza no começo, não chegou a ser um enjoo. Então, eu continuei jogando. E como toda hora que acaba a corrida, ó, aí fica a tela e tal, ainda fica um pouquinho a minha mão aqui. Aí, beleza, né? A gente passa, ó, a conquista apareceu ali naquele cantinho, mas aí já voltou a ser uma tela. Então, toda hora que, no começo, eu tava estranhando e saía da corrida e vinha pra tela cinema, esse desconforto de leve que eu tava sentindo passava, tá ligado? Então, tipo, aí eu voltava, conseguia fazer alguma coisa. O Gran Turismo tem uma parte de interação, tem uma parte de ir no café, tem uma parte de... Pô, tem várias coisas. Eu já vou mostrar uma das coisas mais legais também que o Viara adicionou aqui. A gente tem um replayzinho, né? Mas como vocês podem ver de novo, quando vocês veem que a tela trava, eu mexo a cabeça, mas a tela não mexe, é porque a gente tá no modo cinema, né? Então, beleza. Deixa eu sair aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no headset, porque eu tô me mexendo muito pra falar. Tô jogando aqui a mó cara. Mas, enfim, o mais legal é isso. Mano, eu tô numa long play aqui, tá? Eu acho que vai fazer aí brincando, pelo menos, uma horinha que eu tô jogando esse exemplo. Tô conversando com vocês, tô jogando de boa, né? A gente tem aqui todos os controles normais. Aí, eu imagino que do Gran Turismo, a maioria de vocês já manja. Bastante gente pediu pra eu fazer isso aqui. Então, deixa eu mostrar algumas paradinhas legais. Na verdade, já tem, mas o Viara incrementa isso, né? Então, por exemplo, a gente vai lá na minha garagem. E eu vou colocar em Expositor em Realidade Virtual. Você pode escolher o Box. Eu vou escolher o Café. O Café é legal. E aqui a gente entra de novo no modo Viara. Mas agora eu tô fora do carro, como vocês podem ver, né? Então, vocês estão vendo tudo que eu tô vendo. E eu consigo aí, ó. Então, se eu vou pros lados, ele dá o TP, né? Porque isso é girar, assim. Girar. Isso aqui, filho. Isso aqui é pra passar mal. Mas o PlayStation VR 2, realmente, ele dá uma boa segurada. E o mais legal é que aí, agora, eu consigo realmente interagir com o carro, né? Tinha alguns outros comandos ali. Eu saí sem querer, não era a ideia. Vista interna, iluminação, sinais de direção, luzes, faróis. Legal. Então, por exemplo, ó. Ah, garoto. Eu posso dar uns TP, né? Pra umas posições diferentes, caso eu queira. Mas eu posso acender. Ah, setas, ó. Dá pra ativar as setas e tal. Você consegue ter a movimentação rápida e a movimentação fina, né? Caso eu queira me aproximar aí, realmente, enxergar ele no detalhe, né? Como vocês podem ver aí, ó. Eu consigo ver até a etiquetinha que tem ali. Consigo ver os detalhes das antenas, os reflexos, né? É um jogo muito bonito, né, mano? Não tem como. E, óbvio, se você quiser entrar dentro do carro aí, você consegue também mexer na parte de iluminação, da seta, ver todo o painel do carro, ver câmbio, ver todos os detalhes aí. Até o banco de trás ali, ó. Dá pra ver até o chãozinho do banco de trás, né, mano? É... Tudo isso, né? Você faz a configuração básica do VR e você já consegue ter tudo isso aqui muito alinhadinho, muito bem posicionado, né? Bom, de novo, vocês já sabem como que é o Gran Turismo, então fica mais fácil de ensinar. Mas vamos jogar mais uma corridinha aí, mais um circuito. Deixa eu ver algum circuito legal que eu tiver aqui. Eu vou trocar de carro também pra vocês verem as diferenças no interior dos carros, que é bem legal. Eu só não sei muito se eu tô reto pra vocês, tá? Porque agora eu deixei realmente todo o meu setup aqui. Eu passei o fio do Playstation. O meu Playstation tá ali, ó. Eu passei o fio de uma maneira que ele fica atrás da cadeira. Então, não enrosca com nada. É um fio só. É bem fácil de manipular ele. Opa, bati na minha lapela. Tô de lapela pra não ter fio também. Tô com o fone ligado nele. Então, assim, todo o meu setup agora tá o mais confortável possível pra eu não esbarrar num fio, tá ligado? Pra não acontecer nada disso. Tem uma prova na Inglaterra. Ah, e o prêmio é um Beetle. Deixa eu trocar de carro só. Qual que é a recomendação aqui? O PPSG é de 350. Então dá pra brincar um pouquinho. Cara, eu vou puxar esse Cliozinho. Não é o Cliozinho mais legal. Ainda não tem uns carros esportivos muito maneiros. Cheguei até a fazer as licenças com alguns carros. Nossa, melhor do que isso. Vamos fazer uma licença? Boa ideia. Melhor do que... Deixa eu alinhar a tela aqui pra mim, ó. Eu não sei se eu tô de frente pra vocês ou não. Tô. Acabei de encostar o meu PC aqui. Tô aqui. Tenho que dar uma seguradinha. Vamos fazer uma licença. Uma licença B, que aí eu acho que a gente entra num carro diferente. Meus carros da garagem estão muito básicos ainda. E aqui eu acho que a gente vai ter uns modelinhos. Ó, legal. Eu posso fazer essa aqui? Posso. Posso fazer essa aqui assim. Então vamos puxar aqui uma... Eu provavelmente vou mal, né? Porque elas são... Curvas consecutivas, iniciante 1. Beleza. Vai ser ok de fazer, eu acho. A gente tem 18 segundos e 700 pra fazer. E é bem legal. Até aqui tá cinema, tá? Eu tô no modo cinema. Entrei no carro, ó. Já mudou o ângulo imediatamente. A gente já tá jogando a milhão, né? Todos os controles do carro tão ali. Ele tá recomendando aqui. Eu vou fazer bem básica essa prova aqui. Só na recomendação pra gente fazer o fantasma. Eu queria fazer uma vez com o fantasma pra vocês. Não sou piloto, tá? Sei que vocês conseguem gameplay de pessoas mais profissionais. Mas eu realmente agilizei essa gameplay aqui pra trazer pra vocês. Beleza, mano. Aí ele me deu ali pra tentar novamente... Eu queria mostrar pra vocês como que o fantasma fica natural, tá ligado? O fantasma da corrida, né? O fantasma do meu primeiro... Da minha primeira tentativa, né? Ó, ele tá ali no meu retrovisor. Deu pra ver? Olha no meu retrovisor ali, ó. Ele saindo no retrovisor. Que da hora. Ali também ele aparece, ó. E aí você consegue, então, ir melhorando, né? O seu tempo com o fantasma. Que nem já era no Gran Turismo. Mas eu queria mostrar, ó. Cinema. Tô no modo cinema. Pum. Entrei no carro. E vocês veem que é tudo muito rápido, né? É muito instantâneo. Isso também, pra quem tá jogando. Pra você não sentir nenhum efeito de tontura nem nada. Cara, isso é muito importante. Beleza. Eu fui só melhorando meus tempos, pelo jeito. Deixei esses fantasmas patais pra caramba. 18,600. Tirei o... O ouro, né? A medalhinha ouro. Aí já tem um replay de novo. Já foi instantaneamente pro modo cinema. Nenhum load, nenhuma travada. Peguei o melhor tempo ali, ó. Que beleza. É, mano. Foi legal. Então, mano. Isso é muito legal, tá? O jogo tá realmente muito bem otimizado. Como eu falei, as primeiras corridas eu senti uma estranheza. Se você sentir sintomas, gente, de tontura, de sinestose, você tem que parar. Mano, começa jogando, fazendo sessões de 5, 10 minutos, depois 15, 20. Vai ampliando um dia depois do outro. Ou, assim, joguei 5 minutinhos. Pô, senti tontura. Para, descansa, volta. Aí, quando passou, passou totalmente tontura, você vem e volta. Não force com a sinestose. Eu consegui manter hoje. De novo, eu não senti tontura. Eu senti uma estranheza de movimento, né? No comecinho, nas primeiras corridas, não chegou a ser enjoou. Então, eu dei uma forçadinha e o PlayStation já cuida de todo o resto. De cuidar de tudo para que você não sinta. Às vezes, algumas pessoas têm. Às vezes, a condição é meio que sua. E é um processo que você tem que, gradativamente, ir melhorando. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu já nem vou desmontar nada aqui direito, porque hoje eu vou gravar outros jogos aqui, que agora liberou bastante coisa para eu jogar, para eu trazer. Então, os próximos dias aí devem ter bastante PlayStation VR 2. De novo, agradecer a PlayStation. Se você quiser o review completo do PlayStation VR, eu vou deixar os links aí da playlist no topo da descrição. Cola lá, assiste tudo, porque tem bastante conteúdo bacana para vocês. Certo? Obrigado por quem assistiu. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido um bom vídeo, uma boa cobertura. Nos vemos na próxima. É nóis. Tamo junto. Um beijo. E tchau.